E hoje é dia 19 de agosto de 2021 e eu estou completando 58 anos com a bênção e glória de Deus. E te convido a embarcar conosco nesta linda canção Vinde à Luz, uma mensagem que traz paz e fortalece a nossa caminhada nos momentos difíceis. Paz e luz para todos! Eu não sei se... O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona E das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Muitas oportunidades chegarão a ti No caminho certo te conduzirá Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, é Jesus quem estende a mão Força e coragem, não desista da jornada E a bênção do Senhor te alcançará Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, é Jesus quem estende a mão Força e coragem, não desista da jornada E a bênção do Senhor te alcançará O Senhor caminhará O Senhor caminhará sempre ao teu lado Em momento algum te abandonará Ele sabe do teu coração Ele sabe do teu pranto Do teu coração Se caíres, se caíres Ele te levantará O Senhor é piedoso e compassivo Nos teus erros não te abandonará Muitas oportunidades chegarão a ti No caminho certo te conduzirá Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, é Jesus quem estende a mão Força e coragem, não desista da jornada Força e coragem, não desista da jornada E a bênção do Senhor se alcançará Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, saia da Luz Vinde à Luz, saia dessa escuridão Vinde à Luz, saia dessa escuridão Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Muitas felicidades E pra ela nadar Muitas felicidades É a hora É a hora Mati Ana Ana Fez pedido? Faz um pedido agora Nem pensou Pronto Faz um pedido É de baixo pra cima Faz pedido agora no bolo De quem será que vai ser o primeiro pedaço? Ai não tinha pensado nisso Discurso Não tinha pensado Mas Ai gente um agradecimento É As minhas meninas do coração aqui Ao meu menino do coração Ao minha irmã que hoje está aqui Filma aqui Bruninha E a Bruninha minha sobrinha que está filmando Aparece Minha filha Minha outra filha Vem cá Vem cá Bi Hoje estamos nós aqui E a vocês meus amigos aqui Da plataforma Youtube Que estão sempre aqui visitando Me prestigiando Me prestigiando Esse carinho todo Eu amo tudo isso Viu gente? Muito obrigada Minha gratidão De todo meu coração E o primeiro pedaço? Primeiro pedaço Primeiro pedaço Gente Eu vou dar pra minha mãe Muito bem É um pouco de abacaxi Olha lá a câmera ali ó Olha lá Olha aqui na Bruna A gente não pegou ninguém Manda um beijo Não deixa Então tá Então tá esse o primeiro pedaço É pra minha mãe Uma das minhas meninas do coração A Dona Rosa tá aqui Eu já vou por outro pra ela Também E o meu amigo meninão do coração aqui O seu João Vilela Também merece aqui todo o meu carinho E todos que estão aqui E a todos vocês Bom apetite gente Aqui que é de limão Limão, gengibre, hortelã e abacaxi Muito gostoso gente Façam aí Faltou Dona Rosa Dona Rosa Espera aí Dona Rosa Aqui Temos aqui salgadinho Gente esse é o meu aniversário E eu estou muito feliz Tintim 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 Obrigada gente Gratidão Muita gratidão Tintim 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 Muitas oportunidades chegarão a ti No caminho certo te conduzirá Vinde a luz, saia dessa escuridão Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão Força e coragem, não desistas da jornada E a benção do Senhor